A gente viu aí a Neila Guimarães lá de Brasília falando que a ideia do presidente da Câmara dos Deputados é já botar essa PEC em votação na comissão especial amanhã, quarta-feira, já passar em plenário para quem sabe a primeira parcela possa ser paga para esses milhões de brasileiros já no mês de julho, mas a oposição tem uma outra ideia, hein? Muito se fala dos benefícios eleitorais que essa PEC pode ter. Pois é, o Gustavo Uribe vai contar que a discussão sobre essa PEC dos benefícios pode ser adiada lá na Câmara dos Deputados, porque os partidos da oposição querem pelo menos 20 dias aí para estudar melhor essa proposta, para avaliar melhor o que está incluído nessa PEC e o Gustavo Uribe vai chegar aqui para contar para a gente, está aqui no cantinho. Fala, Uribe! Bom dia a todos. Não só os prefeitos que estão pressionando contra a PEC dos combustíveis, há um movimento agora de partidos da oposição para que haja um período de 20 dias de discussão da proposta. Isso porque a lei que estabelece o teto de gastos, ela dá essa possibilidade por meio de um requerimento com apoio de um quinto dos integrantes da Casa Legislativa. O que determina este parágrafo? Ele diz que quando há uma medida, no caso uma emenda à Constituição, que aumenta os gastos públicos, há a possibilidade deste intervalo para uma melhor análise dos impactos fiscais da medida. Esse requerimento deve ser entregue pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes. Caso seja aprovado, então a discussão deve ficar apenas para o mês de agosto. Por quê? Porque agora julho tem o recesso parlamentar, o recesso do Legislativo, quando os parlamentares voltam às suas bases aliadas justamente para começar a fazer campanha. Então há uma possibilidade dessa discussão ficar para depois. Há um outro ponto que é uma pedra no sapato do governo, que é a questão do estado de emergência. A oposição e alguns integrantes da base aliada são contrários à decretação desse estado. O que o governo federal tem argumentado? Que também na lei do teto de gastos há um inciso que ele permite que você emita crédito extraordinário por meio de medida provisória quando há estado de emergência ou estado de calamidade interna. Mas essa interpretação é usada quando há, por exemplo, incêndios ou dilúvios em cidades do país, grandes catástrofes, mas nunca foi interpretada para problemas externos, ou seja, como a guerra entre Ucrânia e Rússia, que já dura aí quatro meses. Então mesmo que o governo federal tente evitar uma judicialização em relação à possibilidade do estado de emergência, os partidos de oposição devem também judicializar, caso seja utilizado esse entendimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.